A série O Agente Noturno é um thriller de espionagem político super envolvente que vai te deixar na ponta da cadeira porque tem ação da boa. Sabe aquelas cenas de ação que vão aflorar alguma coisa em você e você vai ficar arrepiado? Então é exatamente esse tipo de ação que tem aqui. E na trama dessa série nós acompanhamos um cara do FBI que tem um passado ali problemático, aconteceu uma coisa ali que acabou fazendo com que ele ficasse numa salinha fechada só que ele acaba recebendo uma missão de última hora e essa missão torna a vida dele uma loucura, ele tem que proteger uma mulher Olha, é uma coisa atrás da outra, reviravolta atrás de reviravolta. E eu adorei essa série da Netflix e quero recomendá-la pra vocês porque vai valer muito o seu tempo. São 10 episódios maravilhosos, vocês vão adorar assistir. Eu nem vi o tempo passar pra vocês terem ideia Eram 50 minutos cada episódio, mas eu ficava tão ligadaço em tudo que, assim, é incrível a forma com que essa série te prende E antes de começar a falar dela, não esquece de já clicar no botão do like que é muito importante Então clica lá, não te custa nada, se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes Eu falo muito sobre isso aqui e, claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir a série ou se você já assistiu E espera porque nesse vídeo de hoje falaremos sobre ela sem spoilers no começo e com spoilers na verdade pro final Então tem muita coisa pra gente conversar. Bora lá porque eu não quero perder tempo e quero já recomendá-la pra vocês Pra quem não sabe, essa série é baseada num livro de mesmo nome do Matthew Kirk E na trama nós vemos o ótimo ator Gabriel Basso dando vida ao agente do FBI, Peter Shutterling Que monitora uma linha direta de emergência raramente usada Porém, uma certa noite, esse telefone acaba tocando E a Rosie, uma falida fundadora de uma empresa de cibersegurança Acaba precisando de ajuda depois que seus tios são brutalmente mortos E ela se torna a única testemunha desse assassinato Porém, a tadinha mal entende o que tá rolando aí na vida dela E ela e o Peter agora devem juntar as peças desse enigmático quebra-cabeça Que envolve um infiltrado na Casa Branca E ao mesmo tempo, esses dois tem que fugir e se esconder pra permanecerem vivos Porque tem alguma pessoa lá dentro que tá querendo matar eles a qualquer custo Porque eles podem descobrir a verdade envolvendo outra coisa do passado Você até pode pensar Nossa, mas eu acho que vai ser só mais um trailer político Eu já tive vários outros Talvez se torne arrastado Talvez se torne chato Não A série, na verdade, é super descontraída É super divertida Tem um certo tom de humor em alguns pontos Pra deixar a trama um pouquinho mais leve em alguns momentos Porque tem algumas mortes no decorrer aí dos episódios Então a gente precisa de um momento mais levinho, né? Porque é difícil ficar engolindo morte atrás de morte E é muito legal que o mistério da série é bem feito Eu sou uma pessoa que olha muitos detalhes Eu sou uma pessoa que analisa muito toda a situação E eu não conseguia observar quem poderia ser realmente o grande vilão da história A série coloca todo mundo como suspeito Até mesmo a chefe de gabinete da Casa Branca Que é vivida pela ótima atriz e atual queridinha de Hollywood A Yong Chao Ela interpreta a personagem da Yane Que é amiga do Peter E ajuda ele em vários momentos Mas tem uma hora que você começa a desconfiar das intenções dela E você começa a ficar paranoico com a história que você tá vendo Porque ela pode ser culpada O cachorro que tá passando na rua pode ser culpado A presidente pode ser culpada Quem é o culpado? Tem muitas pessoas envolvidas E quanto mais pessoas envolvidas Mais sua cabeça começa a ficar pesada Você fica pensando Quem que tá fazendo tudo isso? O mistério e o suspense dessa série são muito bem feitos E também é muito bom que a série consegue nivelar isso com um drama linear Que torna os personagens muito simpáticos e relacionáveis Então a gente torce muito pra que eles consigam vencer no final Então a gente olha ali logo de primeiro momento pro Peter e pra Rosie E a gente sente uma química envolvente entre o personagem do Gabriel Basso e da Luciana Bushman Esses dois atores são extremamente carismáticos e conseguem entregar a carga necessária em todas as cenas Então acaba que a performance deles funciona bem pro propósito da série no geral Criando as melhores cenas de ação As melhores cenas ali de romance As melhores cenas de mistério, de investigação Ela procurando ali, mexendo no computador, descobrindo coisas Ele usando a arma pra realmente seguir uma pessoa, correr Ele apanha, muito da hora E até os vilões da série não deixam a desejar A Ivy Harlow e o Fenix High interpretam dois assassinos impiedosos aqui na série Que vão te fazer sentir uma raiva descomunal Mas a cada nova morte deles, mais eles se tornam vilões satisfatórios Que entregam às vezes os diálogos meio bobos Eu não vou falar que os diálogos dessa série são muito bons Porque tem alguns que eu fiquei tipo Meu Deus, que diálogo meio bostinha Não sou o maior fã dos diálogos Entretanto, a história de cada um dos personagens é tão bem feita O arco deles é tão bem amarrado Que acaba que todos os personagens ganham um background interessante Ganham uma história de fundo Pra gente entender um pouquinho melhor cada um deles E toda essa boa construção de roteiro faz com que tudo se torne emocionante no final das contas E o desfecho da série se torne agradável Já que as reviravoltas começam a ser desenroladas antes do último episódio Tornando o clímax aqui da série bem mais explosivo e empolgante Então, eles fizeram com maestria a história funcionar aqui De um modo geral, na minha perspectiva A série mostra como a corrupção e a ganância podem afetar a todos Desde um agente do FBI Até mesmo um cidadão comum que tá vivendo sua vidinha Temos aqui na série ótimas cenas de ação Todas são bem coreografadas As sequências de lutas são maravilhosas Os xeroteios são de tirar o fôlego Sem exagero mesmo O episódio 6 é um dos meus favoritos Vou falar sobre ele na parte com spoilers E também a trama aqui é tão intrigante que vai te deixar eletrizado O ritmo é bem implacável e prende muito a sua atenção Então é uma série boa Que a Netflix fez aí Eu tô impressionada, é sério, eu tô muito impressionada Vocês não me veem elogiando muito a série da Netflix Mas essa merece todos os meus elogios Vale muito seu play, assista lá Me conta aí se você pretende assistir nos comentários Se já assistiu, fica aí Porque vamos falar com spoilers a partir de agora Mas se ainda não assistiu, corre lá, veja Clica no like já que é muito importante Comenta lá embaixo se você pretende assistir E agora vamos falar com spoilers A primeira coisa que eu tenho que comentar É que eu amei muito o Peter E já ficou muito claro isso na parte sem spoilers, né? Mas eu acho importante falar que esse protagonista foi bem construído Ele é muito carismático E até a Rose tinha uma ligação bem única com ele Então adorei todo o ar que vou ver nesse personagem Desde o passado dele problemático Até a forma com que ele tenta resolver as situações O código moral dele era muito bom A meia dinâmica dele Com cada um dos personagens recorrentes Que foram aparecendo durante a trama Então o ator entregou tudo pra viver esse personagem Curti bastante Nunca tinha visto a performance desse ator E fiquei impressionado Também preciso elogiar o Dale e a Ellen Que são os nossos dois assassinos Que foram ótimos exemplos de como construir um assassino Numa série de TV Já que os dois de certa forma ganham uma história muito boa E uma história que na verdade foi de amor, né? Então é meio perturbador e meio assustador A pensar realmente que a história desses dois assassinos Foi voltada pro amor que um tem pelo outro Eles trazem aquela contradição Dos dois terem um coração frio De eles matarem sem piedade E eles quererem ser um casalzinho feliz E blá 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 Mesmo eles sendo assassinos Então é legal toda essa dualidade que a série traz Pra esses dois personagens E eu também gosto muito da forma com que eles matam Então foi um prato cheio pra mim esses dois E por falar em matar Eles mataram tanta gente nessa temporada, né? Tanta gente boa Eu fiquei um pouquinho chateada em alguns momentos E fiquei ainda mais chateada Um ponto negativo aqui pra série, tá? Que eles não mencionaram Algumas mortes no final de temporada A temporada acabou E não trouxeram menções Tipo aquela velhinha ex-agente do FBI Que ajudou ali a Rose e o Peter E esses dois aí assassinos Torturaram e mataram ela Ela merecia uma menção no final E também o amigo do Peter Aquele policial que a Helen matou Na cena da batida do carro Também merecia um final mais digno Então esses dois foram esquecidos Pelo roteiro da série Eu até entendo que não tinha tempo Mas pelo menos Podiam ter colocado alguma coisinha rápida, né? Fiquei um pouquinho chateado, eu confesso Vocês também ficaram? Coloca aí nos comentários E ainda esses dois assassinos Até mataram aquela mulher na casa, né? Do nada E sequestraram um bebê Tudo pra conseguir o que eles queriam Mas no final das contas O desfecho dos dois foi ótimo pra mim Foi delicioso ver eles morrendo Primeiro o Dale sendo espancado pela Rose e pelo Peter A Rose com aquele tronco batendo dele Foi maravilhoso E ela e o Peter atacando sem piedade Ótimo, eu adorei E depois o Peter até matando ele enforcado E quando a Helen vê que o amor da vida dela morreu Ela vai pra cima Com tudo ali do Peter e da Rose Então ela começa a perseguir os dois E essa vaca acaba matando o irmão do Lucifer Que trabalha aqui na série pro FBI E quem entendeu a referência entendeu Quem não entendeu, paciência Fiquei bem chateado Porque eu tava gostando dele E aí acabou que Ver a Ellie morrendo Foi bem satisfatório, né? A Rose chegou correndo atrás dela Enquanto ela tava atirando em todo mundo Empurrou ela de um lugar alto E quando ela caiu Esse espate foi ali no chão Eu vibrei tanto, gente Eu vibrei que eu me arrepiei Pra vocês terem ideia Não sei se vocês gostaram dessa cena Tanto quanto eu Mas eu achei rápida Intensa Brutal Sangrenta Meu Deus Pra mim foi uma das melhores cenas Dessa série Série Esse episódio 6 pra mim No geral Foi ótimo Na verdade eu acho que é episódio 8 Eu gostei do episódio 6 Do episódio 8 Eu acho que ela morre no 8 E quem morre no 6 é o Dale É, mas eu acho que é mais ou menos isso E ainda falando dos vilões dessa série Também temos o Colin Um ex-militar com histórico de abuso de drogas Que foi ali contratado pelo CEO do Mal O Gordon Wick E pelo vice-presidente Ashley Randfield Pra colocar a tal bomba no metrô Só pra assassinar o Omar Zadar Aquele líder político estrangeiro Que eles falavam que era um cara do mal Blá, blá, blá No caso eles eram o cara do mal Que tava tentando matar um monte de gente Só pra matar esse cara Uma doideira E eles sabiam que o Zadar estaria em um café Embaixo da linha do metrô No momento desse tal ataque da bomba, né Da explosão Então era pro trem ter explodido A linha de gás que tava embaixo também explodir E matar o Zadar Muita gente ia morrer nisso É insano É maluco É doido Porém eles não contavam Que o Peter ia parar o trem Antes do previsto Fazendo assim o Zadar sobreviver E com ele sobrevivendo O encobrimento desse atentado Começaria E eles chamariam a chefe ali Do gabinete da Casa Branca A Daiane Pra secretamente Empurrar as coisas Pra baixo do tapete E a gente até nota Que ela não gostou De ser envolvida Em toda essa maracutaia Mas ela não tinha muito Pra onde correr, né Não tinha muita escolha Nesse momento E na cabeça dela Os fins justificam os meios Então ela queria Eliminar as pessoas Que poderiam estar envolvidas E que soubessem de tudo isso Tudo pra esconder a verdade Eu mesmo não saberia O que fazer na posição dela Será que eu delatava ele Será que não Será que acreditar em mim É realmente Fiquei num questionamento grande Quando eu descobri sobre isso Até quero que vocês Coloquem no comentário O que vocês fariam Na situação da Daiane E depois que a gente Descobre tudo isso A gente volta pro começo Da série Quando dois agentes Poderiam desmascarar O plano desses três E no caso Esses agentes noturnos Seriam a Emma E o Harry Que estavam chegando Perto da verdade E o Iki Contratou os assassinos Ellen e Dale Pra eliminar esses dois Porém Eles não contavam Com a Rose Que estaria ali na casa Que acabou escapando Por conta do Peter E fez com que o jogo De gato e rato Começasse Porque esses dois aí Ficaram correndo Atrás do Peter E da Rose E nunca conseguiam matar eles E foi um corre-corre Repleto de peruca ruim Gente Meu Deus do céu Essa série Uma coisa que falhou muito Foi nas perucas Era uma peruca Pior que a outra Não só A da assassina Da Ellen Como também A da Daiane Meu Deus do céu Que peruca feia Aquela peruca branca Seu Jesus Eu ficava mais assustado Com a peruca Do que com o resto E nesse meio tempo Colin O nosso homem bomba Do metrô Sequestrou a filha Do Renfiel A Mad Pra vingar a morte Do seu irmão gêmeo Mateu Já que o Wick Mandou a Emma E o Dale Matar o Colin Só que sem querer Eles mataram o Mateu E o Colin Ficou puto da vida Tanto que ele Armou esse plano De pegar a Mad Por meses E eu senti Que essa trama Do Colin Foi muito boa Teve desdobramentos Que fizeram sentido Então esse sub-enredo No geral Na verdade Todos os sub-enredos Dessa série Consegue se conectar Muito bem Um com o outro Tornando A trama central Da série Uma coisa muito interessante E chegamos no final De temporada Onde o Wick E o Redfield Tavam prontos Pra tentar matar Novamente o Zadar Só que dessa vez Eles expandiram O escopo do assassinato Pra incluir A atual presidente Michelle Que se encontraria Com o Zadar Ali no Camp David E eu adorei Esse ritmo frenético Do final Porque era uma coisa Acontecendo atrás da outra Sem parar O Peter e a Rose Uniram força secretamente Ali com o agente Do serviço secreto Chelsea E a própria filha Do Redfield Ajudou eles A salvarem a todos Já que a casa ali Explodia E ia matar todo mundo Eles conseguiram salvar Depois o Peter Salvar o presidente De morrer no helicóptero Presidencial Que ia explodir A gente vê Que o vice-presidente Redfield Sobrevive Já que ele vai Pra baixo Daquele bunker Embaixo do Camp David E aí ele fala Uma historinha Tipo Ai Quando eu vi A boba Eu corri pra cá Porém Depois da presidente Ser salva Ali A Chelsea e a Maddy Acabaram aparecendo No bunker E o vice-presidente Se ferrou Porque ele vai ser preso Vai ser julgado Entretanto Com o parça dele O Ike acabou Ficando vivo E fugiu A Diane também Sobreviveu E pela traição dela Provavelmente Ela vai ficar Atrás das grades E no final de temporada Depois do Peter Salvar a presidente Ele pede o arquivo Do pai dele Pra saber Se ele era O tal traidor Todos falavam Que ele era E descobrimos Que realmente O pai do Peter Era um traidor E isso foi meio Surpreendente pra mim Porque geralmente No final de temporada A gente vê o herói Por cima Tudo vai dar certo E eu descobri a verdade Sobre o pai Blá 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 Mas não A série colocou ele Como um traidor Mas pelo menos Essa revelação Na minha visão Deu um alívio Pro Peter Já que ele descobriu Que o pai dele Aceitou um dinheiro Fornecendo algumas informações A um agente Sobre empreitadas privadas Causando uma violação No pentágono E nesse ponto O Peter percebe Que o pai dele Não foi morto Por ser um espião Ali em outro país Na verdade O pai dele foi morto Porque descobriram Que ele era um agente duplo Que estava trabalhando Com os Estados Unidos E ele queria consertar A própria cagada Que ele já tinha conversado Então acabaram Eliminando o pai E o FBI já mandou Eliminar a pessoa Que eliminou o pai dele E a temporada termina Com a presidente Tornando o Peter Um agente noturno De nível avançado E ele entra num jato Nesse momento final Pega um tablet E vê uma nova missão Que vai ser provavelmente A missão que a gente veja Na segunda temporada Que ainda não está confirmada E eu acho legal Que desde o começo da série A gente vê que o Peter É um patriota Que ama o país dele E que faria de tudo Pra poder servir esse país Da maneira que fosse E aqui no final Ele consegue resolver Seu problema do passado Envolvendo o pai Ele também consegue Um relacionamento Realmente verdadeiro Com a Rose E ainda consegue O trabalho que ele Tanto queria Então é um combo perfeito Que ele não imaginava Que ele teria No final das contas E que eu saiba O livro que a série é baseada Não tem uma sequência direta Então a segunda temporada Dessa série Seria mais ou menos Uma temporada original Que eles pegariam A história ali Que os roteiristas Mesmo criassem E abordariam nas telas E os próprios roteiristas Já disseram Numa entrevista Pra Tudum Que ele já tem Uma ideia Do que eles querem Na segunda temporada E eu espero Que algumas dúvidas Que estão pairando Na nossa cabeça Sejam respondidas A Rose vai pra Califórnia Ela vai pro Vale do Sinistro Será que ela vai conseguir Reabrir a empresa dela? Vai conseguir continuar O trabalho dela Na cibersegurança? Será que essa tal Missão do Peter Vai ser pra procurar o Wick Que acabou fugindo? Ou vai ser outra coisa? Mas e o Wick? Onde ele tá? Onde ele tá se escondendo? Será que eu vou encontrar ele Na segunda temporada? Muitas dúvidas E teremos respostas? Será? Espero que sim Porque essa série Tem cara que vai dar audiência Que a Netflix vai renovar Eu preciso de uma renovação Porque o Recruta Que é uma merda Foi renovada Essa também precisa E era isso que eu tinha pra falar Sobre o Agente Noturno Que eu adorei Isso, fantástica Personagens, tudo Ah, meu Deus Rose Eu adorei a personagem da Rose também Não comentei muito Mas o vídeo ia ficar muito longo Eu não tinha muito pra falar Sobre essa série Mas quero saber de vocês O que vocês acharam? Coloca nos comentários Clica no like que é importante Coloca suas teorias Me conta o que você gostou O que você não curtiu tanto Pode colocar tudo lá embaixo Que eu vou ficar muito feliz E se inscreve aí Pra mais conteúdo de séries de filmes Eu fico por aqui, gente Beijos e tchau